Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar você ligar um PlayStation 3 a um monitor de computador. Monitor de computador, pessoal, é esses monitores assim, ó, com essas entradas assim. Ele não tem entrada HDMI, ele só tem essa entrada aqui, entrada VGA. Essa entrada VGA é essa entrada aqui, ó, VGA, chamada de D-Subber, que é esses cabos aqui. Primeiro de tudo, você vai precisar de um conector desse daqui, porque ele vai converter HDMI, chegando a HDMI, ele vai virar VGA, que vai conectar aqui, beleza? Só que tudo isso, pessoal, você vai precisar de algumas coisinhas, por exemplo, uma caixinha de som, porque esse monitor, ele não tem som, ele não é igual uma TV comum, que já vem com som, então ele vai precisar de uma caixinha de som. Você pode ligar o fone de ouvido ou a caixinha de som. Nessa pecinha aqui, pessoal, olha aqui, você já vem aqui, ó, Line Out, que que quer dizer? Saída de som. Por quê? O HDMI, quando ele sai, ele sai com som, só que quando chega aqui, o VGA não tem som, então ele se separa. Para o VGA que vai para o monitor, ele vai só ouvir o vídeo. Tem essa saída de som aqui. Então você vai precisar dessas caixinhas, essas caixinhas, eu peguei na Feira do Rolo, se eu não me engano, foi R$6,00, eu peguei duas. Aqui atrás do monitor, vamos conectar o cabo VGA, certo? Então eu vou conectar ele aqui, o cabo VGA, beleza, tá tudo certo aqui. Vamos lá, pessoal, o cabo que sai do monitor, macho e fêmea, vamos conectar ele aqui e vamos travar. Atrás do videogame tem a saída aqui, a HDMI, vamos conectar a caixinha ao HDMI. Bom, pessoal, e esse som aqui, esse cabo, ele é USB, ele sustenta a energia, dá força para as caixas via USB, mas esse cabo aqui é o cabo que vamos ligar aqui na caixinha. Bom, vou conectar aqui na caixinha. E aqui na frente, pessoal, onde tem os USB aqui, os USB do game, vamos ligar aqui, certo, pessoal? Ficou assim, só recapitulando, HDMI que sai do videogame até a caixinha, na caixinha distribui o áudio e esse cabo VGA, ele vai para o monitor, certo? Monitor conectado na tomada, videogame conectado na tomada, agora vamos ligar o videogame. O videogame está ligado, mas mesmo assim não dá imagem. O que você vai fazer? Você vai desligar o videogame. O que você vai fazer? Antes de ligar ele, se ele estiver ligado numa televisão Full HD, ele não vai dar imagem quando você ligar o videogame. Precisa ligar o videogame de uma forma diferente aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai segurar o botão de power até ele dar mais um bip. Soltou o botão de power. Ele já aparece uma mensagem aqui. Um dispositivo HDMI disponível foi detectado. Aí você coloca sim, aguarda um pouco. Essa parte ele vai demorar um pouquinho, você aguarda bastante. Ó, pessoal, ele já voltou aqui. Você clica OK, confirmar. Ele desligou novamente, deu 1. Aguarda. Isso, ó. Essa verificação é porque eu desliguei ele incorreto da tomada. Talvez o senhor não apareça essa verificação de arquivo. Então é porque ele foi desligado de uma forma errada. Bom, pessoal, note que as bordas estão aqui cortadas. Tá tudo ruim. Ó, ele já ligou. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui em configurações. Em configurações você vai descer aqui até... Configurações. Configurações de exibição, certo? Chegou em configuração de exibições. Percebe que ele já tá mostrando aqui, ó. Que tá em 480p. É uma resolução dessas TVs antiga, pessoal. Então é muito ruim essa resolução. Por isso que tá feio a imagem. Então eu vou apertar o X de... Tem configurações de saída. Eu vou clicar para o lado direito, ó. A seta mostrando no HDMI. E aqui automático. Se você colocar automático, ele vai ficar ruim. Então você vem aqui em personalização. Chegando em personalização, pessoal. Ele já tá aqui setando as configurações para você. Qual que você quer? 480p, 720p e 80i. Eu sei que meu monitor é isso daqui. 720p. Então eu não vou inventar colocar essas aqui. Que não vai funcionar. Eu sei que meu monitor é só HD. Antes de você colocar 720p. Você vai vir no seu monitor. Você vai dar um reset nele. Por quê? Porque às vezes o monitor trava com a configuração muito baixa. Quando você muda para 720p, ele não consegue. Então eu não sei qual que é o seu monitor que você tá usando. Então você vai ir lá. Reset de fábrica. Tem outro nome lá. É restauração. Alguma coisa desse tipo. O meu eu sei que é aqui, ó. O meu eu sei que é Nenu. Ó. O meu já aparece aqui, ó. Configuração de fábrica. Então eu vou descer até configuração de fábrica. E vou colocar sim. Coloquei sim. Ele vai dar um reset. Reset todo no monitor. Você faz isso duas vezes para ele setar direitinho. Então vamos lá. Vou fazer mais uma vez. E vou colocar sim. Coloquei sim. Ele deu um reset de fábrica. Faça duas vezes. Agora sim, pessoal. Eu vou colocar em 720p. E vou colocar aqui em 720p. E vou clicar com o botão X do controle. E vou colocar a setinha mandando eu direita. Então eu vou para a direita. Aí ele setou. Vai mudar a resolução. Ó. Automaticamente, ó. A imagem fica mais bonita. Ele ajusta automaticamente. Então ele tem um tempo aqui de resposta. Se eu não colocar sim. Ele vai voltar à configuração antiga. Então eu vou colocar sim. Confirmar com o X. Confirmei. A definição de áudio, pessoal. Eu não vou configurar. Porque ele já... Ele está como se fosse um HDMI. Então ele está saindo aqui nas caixinhas. Então eu vou só concluir. Então eu vou só concluir. Para vocês terem uma noção que o som está saindo aqui. Deixa eu colocar aqui em cima para vocês ouvirem. Está saindo na caixinha o som do jogo, certo? Ó. Qual o intuito de colocar o meu Playstation 3? Se eu posso jogar numa TV 42 e tal. No meu caso, pessoal. Funciona assim. A criançada fica lá na sala assistindo. A série e tal. Eu não quero atrapalhar. Eu venho aqui para o meu setup aqui. E aqui eu consigo destravar. Eu jogo aqui quietinho. Lógico que o monitor desse não vai ter uma qualidade de imagem superior. Uma TV 1080, 4K, digamos assim. Vai ficar com configuração boa. E eu consigo jogar os jogos aqui normal. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu, pessoal. Forte abraço. Fique com Deus. E ó. Até os próximos vídeos. Vocês são, ó. Fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.